Esquina Paraguai, Adelirante Juntou na paz Uma picadilha de bege, pá, morô, mano Tô sabendo que vocês estão vindo lá de Sorocaba no show lá da 105 E que foi foda, conta aí Ô, mano, a recepção foi daquele jeito, tá ligado, cara Pessoal lá, graças a Deus, tão assimilando as ideias dos clubes do 159E E é o seguinte, meu, isso aí é revolução, é o rap, né, mano Tá aqui em São Paulo, no Brasil e no mundo inteiro, tá ligado Isso é o rap, revolução através das palavras Vale o show, vários, graças a Deus, mano Esse 9E tá trabalhando bastante, isso é importante Porque aí a gente pode estar levando a nossa mensagem Pra todos os cantos aí, São Paulo, Brasil, né, mano, graças a Deus Trouxe uma rapa hoje, hein A família é enorme, né, mano Faltou gente pra caralho ainda Vila Fundão, Zona Norte, cê tá ligado Faltou gente, mas É um rapaz firmeza total que é nóis O Brau tá aí com a Fundão em peso pra prestigiar Aí já era, o Brau é firmeza total KLJ, Ed Rock, os parceiros sem palavras Obrigado mesmo por ter colado A gente vai tentar fazer o melhor em cima do palco pra rapaziada prestigiar, mano Sempre Tão prontos pra 8 mil pessoas? É, é o seguinte, meu irmão A partir do momento que a gente assumiu essa postura, tá ligado Dessa missão, a gente tem certeza que a gente veio pro mundo com essa missão, tá ligado E a missão vai ser cumprida Que o Brau tá na voa E é a nossa cara, a nossa vida e a nossa religião É o rap Aí foi Afro X, Dexter, DJ Niggas, DJ Lory Toda a rapa do 159E Vamos aí de estreia The Brax, that's what I'm looking for Fica ligado no Yotro, tá Oitavo anjo